Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, ao encontro do Partido Político Sira, Moloque, decreta data a eleição. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-feira, encontro do Partido Político, no assento do Parlamento Nacional, rodeou na opinião do líder do Partido Político Sira, ligado ao fixo da data a eleição presidencial, no tempo, Presidente da República, se decreta. Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino Fundamenta, no da Nação Democrática, cumpri da Constituição, rodea lá o encontro do Cefestado, Moloque, decreta a eleição presidencial. O Partido Político Sira, então, foi a minha discussão, a minha coalhia, coalhia dos de consultação presidentiniana, e roana, você, opinião, ideia, você, o Partido Político, não é bem, cumpre a Constituição. O PD não é o Partido Democrático, não é bem, mas que a responsabilidade é voto, então instala valores de democracia, vai entender, processo de construção em Estado, o PD não é o Partido Democrático, precisa cumprir a Constituição e manter os valores de democracia, a prática no BMK, você tem que ir lá a altura da democracia. Enquanto Francisco Vasconcelos, o partido pelo IPRT tem, encontro ao Presidente da República, não cumpre a Constituição, também, por lei, Moloque, Presidente da República, decreta a data a eleição, Partido Político e assento parlamentar, tem que ir contra o José Fistado. Entretanto, com a candidatura, Presidente da República, o Partido, PD no PLP, Líder Político na Irruana declara, decisão da candidatura, se lheu se conferência, mas decidir. Almir Afonso, Lucas da Costa, RTT Ali.